Tentei a falar, não posso dar-me, mas vou-me tentar, e as ambas só não escutar-me, mas chorei, chorei. Letras do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou, e se você não estivesse ao meu lado, então... Não ouvi o fã, nem fadistas como sou. E se você não estivesse ao meu lado, então... Não entonou a vi o fã, nem fadistas como sou. E se você não estivesse ao meu lado, então... Então... Então não havia o fã, nem fadistas como sou. E se você não estivesse ao meu lado, então... Obrigado. 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 Obrigado.